Boa noite a todos, boa noite a todas, mais a todos do que a todas, conforme eu posso verificar. Eu vejo aqui que a quantidade de companheiras presentes é muito pequena, daria para contar nas duas mãos, né, creio que oito ou nove moças, né. Bom, eu venho representando o grupo que se intitula o sindicato que queremos, tá. O que é esse grupo? É um grupo que está se reunindo para discutir. Na verdade é um campo de debate, ainda não é um grupo exatamente, mas em que a gente está trabalhando as questões sindicais para se chegar ao consenso. Temos várias formações diferentes, somos de vários lugares diferentes. Eu sou da Transpetro, eu sou Petrobras há sete anos, três como terceirizada, quatro como própria e cada um de nós traz uma experiência aqui. assim, eu tenho pessoas que são aposentadas, tem pessoas que estão nativas, que trabalham na área de engenharia, na própria molde, e o nosso grupo traz justamente essa proposta de democratização. A gente não está sozinha, assim, um monte de pessoas resolveram se reunir para conversar a respeito do sindicato. Nós trazemos pessoas que já têm experiência sindical. E aí a gente vê qual é a diferença entre o discurso e a prática no dia a dia dentro do nosso local. Sem dúvida nenhuma, os resultados existem. Os companheiros aqui estão falando sobre tudo que foi conquistado ao longo desses anos. A gente não tem como contestar o resultado. Talvez a gente tenha como contestar o método. Foi a primeira vez que eu pisei aqui nesse seu histórico. Enquanto a reunião não começava, eu resolvi dar uma olhada ali por fora e vi um moral lindo, lindo mesmo, sobre assédio moral. Eu fiquei emocionada. Mas durante as nossas conversas, durante as reuniões do nosso grupo, nós tivemos um relato de que as decisões acontecem sim, mas a gente chegou até as raias, até as raias da agressão física. Então, assédio moral a gente não pode ter. Mas agressão física é uma coisa que é considerável. Bom, enfim, o que a gente vem trazer aqui é a proposta nossa conversa. É uma questão de democratização. O que a gente chama de democratização? A gente chama a democratização como debate. Aquele debate que a gente faz dentro do sentido, dentro das possibilidades, do respeito à ideia do outro, para que se chegue num consenso que seja bom para todos. Mas esse debate não tem que ficar aqui restrito a esse lugar. Não tem que ficar restrito ao sindicato. A nossa questão é levantar o ALT, que está lá no estatuto do sindicato, que até hoje não foi implantada. A grande base da gente é essa. A gente tem que ouvir o que a nossa base tem. Quais são as demandas dessa base? Para daí a gente trabalhar as propostas, para que elas façam sentido, para quem tem que fazer. Porque o sindicato não é do Tijolão, não é do Tijolim, não é do PSTU, não é dos inimigos do rei, não é do grupo que nós fazemos parte, que os inimigos também estão conosco conversando. Não, o sindicato é do petroleiro. A gente tem que fazer aquilo para que o petroleiro. Muito bem. E nessas disputas de erros, de maidade, o petroleiro fica para trás. Talvez a gente não esteja conseguindo fazer esse discurso, que é tão importante, porque essa luta chega a cada companheiro. Quando eu cheguei aqui e parei um pouquinho ali no estande, em que tem alguns rios, eu me deparei com esse rapazinho de laranja. E, sinceramente, eu fiquei emocionada. Fiquei emocionada por quê, gente? Porque eu tenho uma filha mais ou menos da idade dele. Eu sou cria do Sindicato dos Prevenciários, minha mãe fazia parte. E uma coisa que tinha lá e que eu não vi aqui durante esses quatro anos que eu estou na Petrobras, é a formação sindical. Não tinha formação para criança. Eu não ia para me formar. Eu ia junto com a minha mãe, que era uma trabalhadora sindicalizada, que queria saber mais sobre as questões dos processos produtivos. E acabava apreendendo com ela e com aquela dinâmica alguma coisa que me fez valer muito em termos de visão crítica para minha vida hoje. Para não baixar a cabeça para tudo o que acontece dentro da empresa e que as pessoas querem fazer entrar com ela abaixo da gente, dizer que é muito bom. Então, sabe, eu sinto falta disso. Se a gente quer chegar lá no nosso companheiro, que está lá no escritório, que está lá no CNCO, que está lá no adulto, a gente tem que fazer esse trabalho de formação. A gente vem com essa proposta, a proposta de ouvir e de regenerar. A questão básica é a democratização. Não é a tua que me colocaram ali naquela mesa, na minha primeira vez que eu vi uma plenária. Eu sou mulher, eu sou deficiente, eu venho de toda uma questão de marginalização, não como vítima, mas como resistência. E se eu comecei meu discurso falando das nossas poucas companheiras aqui, é porque a divisão do trabalho assim faz. Como assim? Os companheiros, eu tenho certeza, que estão todos muito engajados em suas famílias. E quando cada um de vocês está aqui, conosco, trabalhando, fazendo com que o sindicato seja melhor, com que a gente possa ter uma penetração maior na base, para que a gente possa criar uma chapa, as suas companheiras estão em casa, dando comida para os seus filhos, botando para estudar, botando todo mundo no banho, para quando você chegar em casa, a paz da família esteja toda correta. Eu estou aqui, porque tem que apelar o trabalho com a família. E o sindicato tem que trabalhar com isso tudo. Claro que vocês não têm que botar um empregado doméstico em cada lugar, não é isso. Mas o sindicato tem que passar, sim, por essas questões que são próprias da marginalização, que são próprias das minorias. E o nosso grupo trabalha isso. Ao contrário do que disse o colega, a ideia não é tirar um grupo que seja majoritário para por outro, não. A gente quer igualdade. A gente quer que o cara seja majoritário, que seja majoritário, que seja majoritário. E aquele que se torna a família, que seja majoritário, que seja majoritário, que seja majoritário. Muito obrigada. Vou passar a próxima.